Aí, novidade pra vocês, quer treinar jiu-jitsu de graça? E quantas mensagens eu recebo os caras falando assim Nossa, se eu morasse na sua cidade eu ia treinar com o senhor Pois é, a tecnologia nos dá essa condição Você vai poder treinar comigo Decidimos aí pra ajudar a galera sair da depressão Sair daquela angústia, né? Durante a pandemia eu vou dar aula de graça pra vocês É, hoje é fácil, cara, internet aí, ó Segunda eu vou fazer a live sobre Fiz sobre o faixa branca, sobre o faixa azul ontem Foi bom demais Segunda que vem eu vou fazer sobre o faixa roxa Então, quarta e sexta Coloca aí, toda segunda, quarta e sexta nós vamos estar online, tá? E aí na quarta e sexta vamos ter aula de jiu-jitsu ao vivo Com o professor Marcelo Galdino e o Thiago Galdino Espero por vocês